Fala galera Geek, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal GeekWord. E galera, é o seguinte, trazendo de novo esse jogo aqui, o CURTSPELL, aqui para o canal. Eu já fiz vídeo desse jogo aqui no canal, já faz um bom tempo, foi logo no seu lançamento. Ele é um MMORPG grátis na Steam, cara. É só baixar e jogar, beleza? Eu vou estar deixando as configurações mínimas aí para vocês estarem comparando com o PC de vocês. Mas o porquê de eu estar trazendo esse jogo aqui de novo depois de tanto tempo? É porque na época que eu trouxe assim, que eu fiz vídeo aqui no canal, foi logo no seu lançamento. O jogo, as missões se baseavam em você entrava na missão, aceitava a missão e só enfrentava pós, pós e só, cara. Não tinha muito o que fazer não e tinha um sistema de PVP. Agora não. Ele tem um sistema de história, tem uma lorezinha e tem umas missões bacanas mesmo, que são essas daqui. Eu já fiz duas, só para dar uma testada mesmo e achei interessante. Ele lembra muito, agora o jogo está lembrando muito o Critica Online, cara. Sério mesmo. E vocês vão ver, o jogo é totalmente legendado em português, bacana. Eu vou entrar aqui, eu vou fazer essa missão aqui. É possível sentir uma presença imensadora na escuridão das ruínas abandonadas. E não é do exército de gatos. Aqui, a gente vai acertar no mapa aqui, ó. Não, mapa não é M não. Ah, batalha, sim. Aí tem o Team Deathmatch, que é o PVP, mas vamos para cá. Que é estilo calabouços, assim. Como é que eu... Vocês vão ver, cara. Vocês vão ver aqui na prática, beleza? Eu vou... Eu acho que falei rápido demais, assim, mano. Mas assim, cara, eu não vou mostrar a criação de personagem que no outro vídeo eu fiz. Esse vídeo aqui é mais só para mostrar essa update que teve, o jogo teve, essa atualização. Trazendo essas missões, assim, bem estilo ao Critica Online mesmo. Vocês vão ver. Eu fiz essa, me renovava a danada 1 e vou fazer essa 2 aqui, ó. É... Vamos lá, vamos fazer a missão, cara. Eu estou pronto. Aqui, essas partes aqui, eu vou mostrar a vocês também na prática. Que a gente pode mudar dois estilos. A gente pode mudar o estilo de combate no meio do jogo, beleza? É, apertando o tab, a gente... Isso, isso a gente aprende no tutorial, cara. Eu vou mostrar os resultados do meu treinamento. Tá aí, ó. Meu personagem é um Kiko Zildo, velho. Forte como sempre e conhecido como sempre também. Tá aqui, ó. Agora vamos lá. A gente pode fazer alta em sequência. Ué. Oi. Cara, um MMO RPG estilo anime bem bacana, bem legal. Vamos lá. Esse cara aí é o forte e forte. Vamos pegar esses primeiros aqui. Ai, meu Deus. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Eu achei ele bem interessante agora. Na época do seu lançamento que eu fiz o vídeo, eu não achei tanto. Não me chamou tanta atenção, não. E só... O jogo só se baseava em lutar contra as boas, velho. Boas, chefão de área. Não tinha esses... Coisa de rua. E aí, ó. Vou usar a R agora. É um ataque em área. Pegue isso! Beleza. E o F. Bacana. Cara, se você jogou e curtiu o Critical Online. Tem vídeo do Critical Online aqui também no canal. Se você curtiu, cara, eu acredito que você vai curtir esse Kurt Spell também. É... E bom pra galerinha que curte um PvP. Caramba, velho. Logo o clube agora. Vamos ver aqui. Vou derrotar logo isso aqui pra não ativar mais. Ai, caramba, velho. Pegue isso. O combate é bem frenético, cara. Bacana. O combate do jogo é bem legal mesmo. Ai, fiz pouco. E aí... Prontinho. Quando foi lá? O combate é bem legal. E aí... A Thatis. Tinha uma barrinha roxa em cima do PvP dos monstros. Aquela barrinha ali é como se fosse a defesa deles. Quando a gente destrói essa barrinha... Eles ficam em... Em choque. E aí... Dá para acertar que eles ficam indefesos. Tinha... Sim, deixa eu mudar... Eita, deixa eu mudar aqui também o estilo de combate aqui. Agora eu tô com arco. Ah, as habilidades mudam. Bacana. Deixa eu ver, essa habilidade aqui é em área, é essa daqui. Essa aqui, ó. A gente pode segurar o botão direito do mouse e ele dá um super ataque. Deixa eu mudar pra isso aqui agora. Tem também isso aqui, ó. Segura o botão direito do mouse. Isso a gente aprende tudo no tutorial, galera. Sem estresse, aí não tem... Por isso que eu aconselho passar pelo tutorialzinho, pra tá aprendendo essas coisas, beleza? Eita, a gente tem que ir logo ali, senão a gente perde pontos de vida. Vamos lá! Outro meu caminho. De novo! Fiquei até concentrado aqui. Cara, estou gostando bastante. Está bem melhor do que o do... Como estava, velho. Agora sim, a gente vai me ajudar o Weiss. O chefe de área. Fiquei isso. Ai, meu Deus. Mata logo esses. Vou ligar. Mata logo esses Minions aqui, velho. Pronto, agora sim. Agora a gente vai se concentrar no chefe. Lanceiro de Pelatus. Comecei. Caramba, perdi muito. Perdi muito. Perdi muito. Não estou de meu caminho. Pega esse escudo. Eita, agora que fica aqui? Eita, agora que fica aqui? Deixa eu mudar aqui. Puxa 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 Ó Oba O Queen Puxa 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 Cara, eu acho que vai curtir o... ...Dudspot. Subimos de nível? Beleza, ganhamos mais 15 de ataque e mais 600 de HP. Su. Um bom dia de batalha. Nossos... O personagem, que é o... Aumentando nível, tem um nível das nossas... Que são chamadas de Karma. Que é o... Com a espada e com o arco. De habilidade, né? Com a espada e com o arco, tá aumentando de nível também. Aí a gente volta lá pra cidadezinha... Principal. Que aqui nessa parte o FPS cai bastante. Tem muitos players aqui. A comunidade também aumentou bastante. Tem muita gente jogando. Tem muitos jogando servidor americano. Eu acredito que não seja sul-americano, velho. Porque tem servidor americano, europeu e asiático. Vamos pegar nossa recompensa. Ok. Aí ela vai dar outra... Outra missão. Aqui, ó. Estamos tendo problemas para infiltrar nas ruínas devido aos lanceiros de Bellatus. Precisamos acabar logo com eles. Beleza. Aí a gente abre... O mapa. Tá aqui, ó. O mapa. O mapa. O mapa. O mapa. Caramba. Pra me chegar... Pra me liberar isso aqui... Pera aí. Muita hora nessa calma. É, eu acho que eu vou ter que voltar... É, eu acho que eu vou ter que voltar... Só vai liberar aquela outra missão que a gente vai chegar no nível 4. Beleza. Eu vou mostrar os resultados da minha treinamento. É isso mesmo. Acho que a gente passa aqui essa missão. Mas quando a gente... Atingiu o nível 4. A gente faz ela lá. E é isso galera. E é no meio desse combate frenético aqui. É um vídeo curto mesmo galera. Só pra dar essa tip a você aí. Porque as vezes você jogou... O... 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 E vai enfrentando os monstros. Depois vai enfrentar o boss da área. E abrindo novas missões. Igual o Critical Online também. E vai enfrentando os monstros. E é isso, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Se gostou, deixe um gostei no vídeo para ajudar o canal. Ai, caramba. Está passando agora. Não é inscrito. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Não esquece de compartilhar o vídeo com os amiguinhos. Para a galera estar conhecendo. Essa novidade, né, cara. Que esse update aí do jogo não faz muito tempo, não. Outro meu caminho. Não faz muito tempo que chegou. Essa atualização. E é isso aí. Tudo de bom sempre para vocês, galera. E que a força esteja com vocês. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.